Antes de mais nada, eu gostaria de pedir, se você não é inscrito, inscrever-se e ativar o sininho para receber notificação toda vez que um vídeo novo sair. Caso já seja, deixe seu like, compartilhe, comente para ajudar o canal a crescer e ser mais uma voz conservadora na internet. Valeu galera! Mas chega de papo e vamos ao que interessa! Se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe seu like. Se não é inscrito no canal, basta clicar em inscrever-se e no sininho para receber notificação quando houver um novo vídeo. Obrigado e fique com Deus!